A carne de jacaré é o que a gente tá fazendo aqui, você perdeu, você não fez vinho, olha aí, olha a coxinha de jacaré aí, olha a creme quente, lindo seu olho. Como é que você ganha? Não sabe, tá lavando, você pode? Filmei. Cadê a delicinha? Não, não tá aqui. Tá aqui não? Não, tá lá aqui. Não, tá lá na delicinha não. Olha pro seu pai que você viu a delicinha. Eu não dou conta não. Eu queimo. Tem gente baixar o fogo, como é que... Ah, Marquinho, você que é um homem que você cozinha? Tem gente que tá aqui já parando pra casar, fazendo cursos de culinária. Olha isso aqui, André, olha. O que você vai fazer agora, olha. Jacarézinho. Meu jacarézinho agora. Ah, vem. Deixa eu amassar o foguinho. E o meu aqui. Oi, oi. Olha o que vocês estão perdendo. Ai, que esposa. Um franguinho. Franguinho não, né? Tem um... Jacaré. Um jacaré. Não. A ex-posa andou de helicóptero hoje. Foi. Foi uma experiência inesquecível. Olha lá a cara. Uma olhada, hein, rapaz. Conta pro seu avô que você voou igual passarinho. Uma bicha-flor. A boca. Pega. 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 Gabriel. Gabriel. Pega essa água aqui, ó. Pra você brincar. Não, Gabriel. Ta sopou, Sul. Isso vai ser assim. Ele quer de uva. Ah? Ele quer de uva. Não, Gabriel. Só água. Olha lá. Olha lá. Seu pai te chamando lá, ó. Tá, mãe? Pedro, boa? Ai, ai. Cabeça de guidom. Quem quer o cabecinho de guidom? Eu vou. Eu? Não, mãe. Eu vou de mim a minha mão. Você colocou o meu bolso? Escorrer dele? Quem quer? E lá na praça, né, passando dos meninos lá e falou assim, marquinha, marquinha, olha as delicinhas. Ô, cabecinha de guidom. Tem um baldado intertil, hein? Que lindo. Põe um beijinho pro titio Fernando. Fala oi, titio Fernando. Aqui na câmera, ó. Aqui na câmera do papai, ó. Fala oi, titio Fernando. Fala pro titio Fernando vem comer peixe. Fala, vem comer peixe. Fala, vem titio Fernando comer peixe. Fala pra ele. Fala, filho. Fala que o titio Fernando vem. Fala pra ele. Fala, gente titio Fernando comer peixe. Chama, hein? E aí, meu poupinho. Fala, tô com vergonha. Vergonha? 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 Vergonha. Feliz. A CIDADE NO BRASIL 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 Passa aí também. Vamos lá. Espinel, rapaz, é só lá em cima, uma filhinha só, o resto é só no papelinho, o resto é só Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Nossa senhora, esse é o sapato Vai lá pegar o chinelo Vai lá pegar o chinelo Vai lá pegar o sapato e pega o chinelo Vai lá pegar o sapato e pega o chinelo Vai, vai, vai Anda, moço, vem com a chineira Filmando, brilhando Beleza Vem, vindo Tchau 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 Real Tchau Ah, vou ser muito caro do lado. Beijo. Boa tarde eu tenho o o editor dele. Uiro. Muito bem! م muito legal. Obrigado. Não, não é muito legal. E aí, amor. Thank you.